Bom, eu tinha feito o áudio dessa história antes, mas o que aconteceu é que quando eu fui fazer uma outra parte que eu tinha esquecido de falar, adivinha, eu coloquei o mesmo nome de que o outro, ou seja, o outro foi apagado, ou seja, perdi 7 minutos de história, então ouça bem, eu vou fazer, vou tentar ser o mais rápido possível, bom, era o aniversário do Vinícius, dia 17 de dezembro de 2021, eu estava no quinto ano, e era o último dia de aula, uhul, é, mas mal sabia eu o que ia acontecer naquele dia, eu não, eu tenho pena de mim naquele dia, sinceramente, bom, a gente foi lá embaixo, a gente comemorou o aniversário do Vinícius, yeah, yeah, é, Vinícius, bom, então, após isso, de nós cantarmos o parabéns, eu, eu pegava os sucos e comia os meus pastéis, atrás de, o que eu diria, 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 um pilar, e bom, eu vi dois rapazinhos, no caso, que era da minha turma, então, seria, duas pessoas me empurrando pra, 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 onde estava a mesa, no caso, atrás da mesa, e, em frente, eu vejo, vamos ver, Eu já vou avisando que eu gostava dela, tá? E a prof acabou sabendo no dia anterior. Não, na verdade foi nesse dia que ela acabou sabendo que eu... Yeah. Eu queria ter terminado o ano sem a prof saber que eu gostava. Mas... Não foi concluído. Eu vou tentar ano que vem. Bom, ah... Ah, eu fui... Já sei o nome dela. Ah. É, tá bem perto do nome dela, mas tudo bem. Já que essa era a letra inicial dela. Bom, ah... Vamos lá. Ok. Eu fui empurrado até a A. Ah, então eu tive... Eu me lembrei de uma coisa. No dia anterior, Vinícius tinha me dado um desafio de dar uma cantada nela. Ou seja... Meio que... O que acontece? A prof estava no meio. E ela pediu qual era a cantada. Ou seja... Eles falaram desafio. Bom, após isso, eu tive... Eu... Como eu estava com... Meio que... Meio que... Meio que... Meio que eu falo pra ela. Isso não é à toa, né? Ainda mais com... Acho que uns 18 alunos... Vendo isso... Ou 18... 18 alunos e mais 20 adultos... Ou seja... E mais um adulto... Ou seja... 21 pessoas olhando. Eu sou azarado. Bom... Eu tive que... Eu falava... Na orelha da professora... E ela falava pra... Ah! Bom, depois disso ela se matou de rir. Bom... Bom, pra... O dia que estava azarado... Eu acho que... Isso foi bom pra mim. Eu acho. Bom, ahn... Após isso... Eu voltei ao pilar. Tomando meu suquinho... E meu pastel de boa. Quando de repente... A professora me chama. Bom, eu fui até lá. Ela estava no mesmo lugar. E ela me cochicha no... Ouvido outra... Outra dessas... Cantadas. E qual era a cantada? Vocês me perguntam. Bom... A primeira foi... Lá do padeiro. Se... O que seria... Teu pai é padeiro. Eu ia dizer... Dela... Responder... Com certeza que não. E eu ia dizer... Porque ela é um sonho. Bom... Nessa daqui... Que a professora me disse... Acabou o limite do áudio. Bom... Essa era de anjo. Eu vou explicar pra vocês. Bom... Eu ia perguntar pra ela... Se ela veio do céu. E... Com certeza... Não ia dizer que não. Eu acho que ninguém... Veio do céu. Eu acho... Bom... Daí ela ia dizer que não... Não... Então... Eu ia responder... Por que você é um sonho? Ah... Ah... Não... Ah... Ah... Bom... Ah... Essa foi... A... A... Que a professora me disse... Bom... Eu... Então... Chamaram a... Ah... De novo... E... Ah... Tive que falar... Ah... Eu fiz a mesma coisa... Do anterior... Falar... Lá na orelha da prova... E ela dizer pra... Ah... 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 Ainda bem que existe... A edição, né... Pra ela se enfriar... É só eu cortar essa parte. É... Eu falei o nome dela. Bom... Ah... Daí ela se matou de rir de novo, né? Eu acho que isso foi bom. É bom? É... Eu acho que é bom, sim. Pra... 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 21 pessoas ter olhado... Eu acho que é bom. Bom... O... Tinha dois adultos, né? Eles ficaram me olhando... E foi isso... Um dia bem desconfinido... Ah... E detalhe... Ah... O Rudmar... O nosso colega... Ele tinha falado... Ó... Ouve bem... Você teve que se declarar... Eu tenho certeza... Que vocês não devem ter ouvido, né... Porque ficou bem baixo... Pelo que eu vi aqui... Nas... Ondas de áudio... É... É assim que eu chamo, né? Bom... Ah... O que acontece? Depois disso... Eu... Ele... Ah... Ele... Ele saiu... E eu não vi mais ele... Bom... Eu falei pra... A... E... Ela só disse... Legal... É... Pra um dia ruim... Aquilo foi até bom, né? Bom... Foi isso... Só isso que eu queria falar... Tchau... 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 O que é isso?